Oi, minha gente! Hoje é a semana 33 e o que tá acontecendo é o seguinte, porque o fluido do meu corpo tá baixo, eu tenho consulta duas vezes por semana agora, no high risk e no doutor mesmo. Agora estamos no doutor, tá? Quando eu sair daqui, eu vou contar. O meu fluido não tá baixo, mas ele tá 8. Pode tá mais, maior, entendeu? 25 é o limite, eu tô no 8. É de 5 a 25 eu tô no 8, né? As outras vão beber água. Tô bebendo bastante água. Semana 33 e eu volto pra contar pra vocês o que vai acontecer. Já tô aqui esperando sempre a mesma sala. Não é mesmo sempre a mesma sala? Ela mede a pressão, daí ela faz umas coisas. Pergunta se tá tudo bem, a medicação é a mesma, se mudou alguma coisa, não sei o quê. Pergunta se eu tava preparada, eu falei, vamos sair. Eu tô, né? É que a gente não sabe o que esperar, mas na hora vem, né, gente? Na hora vem tudo, na cabeça. Tá? Então daqui a pouco eu conto pra vocês como que tá meu fluido. Isso aí. Saí do médico. Eu tenho que descansar, porque o fluido, ele tá baixo, a placenta tá daquele jeito. Tá tudo certo, mas eu tenho que descansar. Ele falou. Não, não pode mais fazer supermercado, não pode mais fazer nada. Coitado do marido. Mas tamo aí, né? 33 semanas é nóis. 33, quase 34 semanas. Eu voltei aqui pra checar o fluido. Continua na mesma, gente. Não aumentou, mas não diminuiu também. Então, estamos aqui, quase 34 semanas. Tô aqui naquela sala lá. O nenê tá bem, tá mexendo, tá respirando, tá fazendo tudo que ela tem que fazer, tá? Então, essa semana eu ainda tenho consulta de novo na quinta e é o que vocês vão ver daqui a pouco. Porque hoje é segunda, tá? Então, quinta-feira eu tenho consulta de novo e agora vai ser duas vezes por semana. Sempre as segundas e sempre quartas ou quintas. E eu vou dando o update pra vocês por aqui, tá? Não tem nada de novo, mas eu vou sair daqui, eu vou na Target. Eu vou levar vocês junto comigo. Então, fica aí que vai ter imagem da Target antes de vocês verem a próxima semana, tá? Hora de ir na Target. Bebados! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, eu vim aqui procurar um negócio pra prender... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, aqui é a barriga, tá vendo? Eu preciso de um negócio pra prender a barriga aqui em cima, assim, ó. Então, é isso que eu vim fazer. Vou tentar procurar um negócio pra segurar a barriga. Eu não sei o nome exatamente. Eu vou procurar, tá? E aí, então, a gente vai aqui junto. Vamos junto, minha gente. Vamos junto. Tá chegando agora? Não tá entendendo nada. Já falei isso pra você. Se inscreve no canal, amor. Que o nenê vai nascer. Aliás, eu preciso dar um update pra vocês. O médico disse que... Ele acha que em três semanas o neném vai nascer. Ah, neném, né? Em três semanas vai nascer, tá, gente? Isso é o quê? Começo de junho, tá? Eu vou chutar 11 de junho. Chuta aí. O que que você acha? Vou procurar um negócio enquanto você fica aqui nos comentários comentando. Fica com esses comentários comentando, é bom. Quando vocês acham que vai nascer o bebê. Aqui, gente, a ceia, ó. A gente tá procurando esse negócio aqui, tá? Aí tem beze e tem branco também. Mas eu vou pegar o preto. Não sei por que eu vou pegar o preto, mas peguei o preto. Será que eu pego o branco? Melhor, né? Eu acho que bege. Tô confusa. Mas, enfim, custa 19 paus. 19 doleta. Mas tem que ter pra segurar, né? Tá? Então, agora vamos ver coisas de neném. Tô vendo isso daqui, ó, gente. Esse daqui tá custando 8,99 da Medela. Mas vocês me falaram no vídeo que esse daqui é melhor. Esse daqui, ó. Dessa marca. Que ele é super bom. Tá custando 7,99 com 50. O da Medela tem 60 e custa 8,99. Mas tem também essa outra versão. Desse daqui, ó. Que tá 7,19. Que vem 60. Só que eu tô achando que essa caixa aqui, ele é mais high-tech, né? Ó, vamos comparar as duas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Comparando esse com esse. Comparando esse daqui com esse outro. Tá vendo? Esse daqui é super proteção. Vem 50. Esse vem 60. Esse custa 7,19. E esse daqui custa 7,99. Esse tem menos unidades e tem menos caixas aqui também. Acho que as pessoas estão comprando mais desse. E tem o Medela aqui. Também. Aqui tem tudo da Medela, ó. Todas as coisas da Medela, os preços e tal. Hidrogel, que eu não sei o que é isso. Mas eu vou aprender, tá, minha gente? Se tem alguma coisa que você tá vendo aqui que eu tenho que ter, me deixa aqui nos comentários e me fala. Por favor. E esse aqui é da marca da Target mesmo. E tem o da marca da Target, que é 6,19. É isso que eu vim fazer aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Wipes pra limpar, ó. Tá vendo os preços? Esses daqui também são os pads. Acho que... Isso aqui eu não sei pra que que é. Mas eu vou aprender. Ah, isso que vocês falaram que eu tenho que ter, né? Pra passar no seio também. De dor, né? Vamos pegar um, gente. Ai, meu Deus. 10 dólares. 9 dólares. Música Semana 34 pra vocês Então vamos lá arrumar um médico, vamos medir a água Todos aqueles procedimentos que vocês viram no vídeo anterior, tá bom? Gostar da tarde Agora estamos começando, semana 34 Na verdade já começamos Mas a gente vai no médico E aí vocês vão acompanhando, tá bom? Vamos lá Boa gente, seguinte O líquido tá bem, tá super bem O líquido subiu Agora a gente parou aqui pra comer uns Eu vou comer Subway Rodrigo, presta atenção Só que Subway pra mim Rodrigo veio na Wendy's Pedi um Um sanduíche Não são nem 11 horas Ah, essa vida americana às vezes é complicada E daí eu acho que eu vou passar em um lugar Eu vou levar vocês nesse vlog Pra vocês se divertirem um pouco Ficar só no médico é ruim também, né? Ainda bem que o fluido tá bom, né amor? É, muito bom Então o médico falou o seguinte Nós temos ainda mais umas 4 semanas, tá? Pela frente, gente Então Você mostrou o sanduíche aqui? 4 semanas É, o sanduíche aqui, ó Ah, meu senhor Desculpa aí, gente Desculpa aí, gente Temos 4 semanas, tá? Pela frente O que você acha? Desculpa aí, gente Qualquer coisa Não era a minha intenção, tá? Bom, minha gente Saímos da consulta, então Comemos o lanche Como vocês viram Tá tudo bem por aqui A gente Vou encerrar a semana 34, tá? Semana que vem Semana 35 Acompanha então com a gente, tá? Não se esquece de compartilhar E curtir os vídeos A gente se vê muito em breve Aqui no canal Muito obrigada por tudo Beijo Tchau Olha, gente Tá pensando que o dia acabou ali Naquela hora Acabou não Voltei aqui O móvel já tá transferido pra cá Eu queria mostrar pra vocês Tá vendo? Aí agora eu vou arrumar aqui em cima Eu tenho que colocar Um negócio de trocar Vou entrar no site da Amazon Pra comprar um Uma base Um suporte E aqui, ó É a porta do armário Tá vendo? Não vai dar pra abrir Porque tem umas coisas aqui no chão Que eu tenho que arrumar Tudo que eu tenho que arrumar Agora que eu vou começar a fazer A arrumação do quarto Que a gente conseguiu transferir o móvel Pra cá, ó Tá cheio de coisa ali Que eu preciso ajeitar Coisas que eu vou passar Pra colocar aqui Eu vou mostrando pra vocês, tá? Conforme eu for fazendo Vou colar os adesivos Aqueles adesivos que eu mostrei No último vídeo dos acessórios Que eu comprei pra baby Tá bom? É isso que eu tô fazendo agora Nesse momento No dia 25 de maio Que você acabou de ver O... O exame, né? O dia da 34ª semana Então, tá? A gente se vê no próximo Bye